Tem turbina nessa rapaz, agora ninguém volta Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, não Tido tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz, agora ninguém Tido tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e a tocha Sinto o modo turbo, quer sentada de outro mundo Sinto o modo turbo, senta-se Comigo quem aguenta essa porra a noite toda Tido tipo nasa saindo da atmosfera